Oi, você que não me conhece, eu sou o Lloyd e galera estamos hoje com mais um vídeo seguinte, mano Hoje vamos fazer a bitela como vocês viram aí com a Evo, mano A gente nunca fez corrida com esse carro E hoje a gente vai fazer ela classe X, sem freio, com dano de simulação e na bitela, mano Que a gente sempre faz o dano de simulação aí sem freio na Golias Hoje vai ser na bitela, mano Vamos ver que merda que vai dar isso aqui, mano Então é o seguinte, tem que ser Hoje não é a questão do carro mais rápido, mano, do cara mais rápido Hoje vai ser o cara mais cauteloso pra poder chegar no final sem morrer antes, né, mano Então é o seguinte, se você já for novo no canal, já se inscreve pra ajudar o canal aí Deixa aquele like pra nós aí, mano Bora lá, velho Vamos começar essa miséria aqui, vê o que vai dar nesse aqui, mano É, ó, bitela Corazio apresenta, meu Deus do céu, vai dar medo Mano, cuidado todo mundo, devagarzinho, sem sujar o coleguinha Devagar E bora bater 500 likes aí, galera Bora bater 500 likes Misericórdia Quem vai ganhar vai ser uma Ferrari É, só lembrando É, ela não tá bugada, galera Tá tudo nada No classe X, mas não tá bugada Vamos lá, mano Ai, meu Deus do céu Se vocês quiserem mais outras corridas assim Bitela, Soco Corre Todas as corridas com carros na simulação Sem freio Deixa nos comentários aí Sem freio, mano Hashtag sem freio Mano, olha isso, vai dar merda Primeira curva Ai, meu Deus do céu Vou jogar igual o... Ó, eu vou devagarzinho 24 horas de elefante Chega a 7 mil giros, passa a marcha Exatamente Quero ver o que que surge com essa internet que eu tô Ó lá, você aperta o freio Ela nem acende, não dá nada Eu vi ó, que eu tô apertando o freio Ah, mano, tem jeito não, filho Também tô apertando aqui Mas não vai É o costume É costume, velho Ó, o banheiro tá lá na frente Lá, vagabundo Você tá o primeiro a morrer Ao dar um break Lá, garacinho Ah, vai o break Me dá comigo aqui Caramba, Deus do céu Na reta não vai aguentar Não, na reta também não tem jeito não, velho Aqui eu tô de boa Porque... Mano, olha aí, velho Vai dar... Ai, meu Deus do céu Eu tô literalmente 7 mil giros Aqui tem que ser na manha, galera O bloco, ele é bom de curva O bloco, ele é bom de curva É, o bloco, ele é desacelerado O que é isso, Pedro? Sei lá, velho Eu disse assim, sei lá Que sericórdia, velho Eu trei motor, é o único jeito de treiar, velho É, aí você vai quebrar seu motor todo É verdade, é verdade Tá pegando, alguém sai voando de lá Vai, tá quebrou aqui, ó Bora Agora vai Eu também aproveitei que tem Agora ferrou, bicho Agora tu não vai acelerar igual louco Nossa, a direção já focou, menino Que é isso? Esse cara é cupim de ferro, mano Esse cara é cupim de ferro Quebrou o carro todo já, velho Meu, por enquanto, só os pneus Eu nem sei que meu não tem telemetria Tem que ativar essa merda depois Olha o TF4, Lloyd É, pode deixar 435, misericórdia Eu fui E agora a caminheta Eita Eu fiz só o negocinho quebrando ali, velho Ah, legal O que aconteceu? Não peguei o checkpoint Não peguei o checkpoint Não peguei o checkpoint Nem encostou Ah, opa Que isso, velho O que é isso, velho? É me semigogo na... Quase semigogo na fonte O pneu, eu vou testar quantos porcento? Não, não Não soube O meu já dá 30 O que é isso, já? Caraca, eu tenho que ser ruim esse passo é de marcha não, não, 30% é do pneu, pneu vai com 26 a diferença é muito, não força dá muita diferença, não força tem que soltar o celeiro, mano eu soltei o celeiro lá na rotatória de trás pra fazer essa aqui eu também eu soltei em cima da rotatória e fiz de boa ai, agora vai não, deixei cortar, esse negócio de cortar é um perigo de estragar o motor ai, não consegui fazer a rotatória ai, faz em cima da de boa, vai dá um break esquerdo dá pra fazer de boa aça pelo menos a desaceleração da eva é boa é, é bom ai, noite ela desacelera muito rápido tem que ficar naquela mãe dos 7 mil giros mesmo é é o canal agora ela desacelera bem rapidão é bom bora ai, irmãozinho, se eu fosse tu bater a mesma velocidade aqui tem que estar sem freio, filhão ai, jesus, direita, direita lodi, para de correr desse jeito miséria nossa, porque eu não aguento mano ai, morri o que que eu fiz aqui vei ai, tu vai morrer ai, eu to nervoso eu também to nervoso vei, meu deus só que tensão da desgrama mano quando eu corro da simulação eu fico nervoso não, ainda mais sem freio ainda né vei eu fico nervoso ainda porque sempre que eu decorro da dano simulação não é eu que me mata as pessoas que me amam mas ta em primeirão ai, isolar junto do mundo ai ó troca lá na frente olha que vaga não freio, não freio não freio não, vamo que eu vou freiar vei não tem jeito, não tem freio não freia, não freia sem curro mano, aqui é de boa eu quero ver, ao que chegar aquelas curvas lá da frente eu não assumo isso de alto nossa senhora, talvez passou voado aqui morreu não vou morrer não nossa que tensão vei meu deus do céu bora galera vamos tentar chegar lá mano esquece de deixar o like não vei galera, deixa o like ai ai quase que eu passo direto eu sei que ta se matando na minha frente você ta clicando bastante eu sei eu sei que eu tenho que passar aqui é foda aqui é foda não tem jeito toda hora que ta sem freio eu é não tem jeito caramba meu pneu ta 90% agora começou a quebrar agora ferrou agora ferrou agora ferrou agora ferrou bicho bicho os meus pneus também ta ferrando os pneus também ta indo pro saco vei nossa 90% 90% sério eu não consigo inventamento de telemetria meu de frente meu de frente ta 58% quase 60% nossa tem como mais não é Lloyd você ganhou você vai me passar meu carro ta tipo pneu nossa saindo de traseira eu rodei eu rodei eu rodei parecendo tranceu trasu não não da mais para acelerar o carro eu não posso passar de 300 não posso mas é que é meio difícil não posso na verdade nem 300 270 meu carro pode ta vendo galera esse que é o negócio do dan de simulação esqueci da curva é tão forte ai nossa ainda que fui parar eu esqueci da curva ainda que fui parar fui parar lá em cima o meu basicamente virou um carro tração traseiro sim eu to com 99 de pneu meu carro virou um tração traseiro o meu carro virou um tração traseiro o meu também o traseiro é mal tornado é bem isso nossa nossa senhora o pneu furou ainda ai jesus ai a curva ai meu deus socorro eu fui parar lá embaixo dessa curva eu tive que ir posicionar o carro não dei perigo de pôr o carro não né pneu ai jesus o meu carro o meu carro até não ouvi mano não bate muito nele não só os pneu que ta bate a lateral dele estragado não eu também não bati muito nele não rodei nossa a frente no local ta aparecendo lá ai rodei quase mano quase quase eu vou nossa aqui tem que ser na calma ai 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 não 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 loide do céu nossa senhora voltei olha sua amiga árvore ali do lado mano eu passei no meio das árvores seu carro também virou basicamente um tração traseiro virou mano ta escorregando muito nossa nossa tem queimajada dorita aqui ó nessas eu passo tipo dos 270 nessas curvinhas aqui fi o tal é isso olha lá ela tá rodando ela tipo é do nada ela literalmente fala vou rodar calma a minha só ta rodando quando ela fala que vai rodar não tem como não tem que fazer é soltar o negócio já vai rodar é porque não tem que fazer meu deus pode rodando eu também fui ela rodar é só deixar olha essa turvinha essa aqui que é perigosa essa aqui também ta linda meu deus do céu eu to freando eu aperto tudo até que eu to freando mais não no comecinho ta freando só vejo só as marcas de pneu do do pedroca do pedroca pedroca aqui na rua é o pedro é o faldoca pedrogas pedrola pedroca 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 é 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 eu perdi eu tenho pneu dianteiro ainda vou levando aqui devagar eu to levando como a vida leva eu deixa a vida me levar nossa alguém passou direto na curva quem foi o carro não ta virando mais mas eu não bati em nada a pista pra cá viu o cara passando direto o carro não vira mais é galera esse jogo aqui não adianta essa aqui de hoje não adianta o cara mais rápido mano esse aqui tem que ser o mais cauteloso possível porque senão já era não eu não tenho mais raiva ainda é que eu bati em uma quina invisível da ponte nossa aquela quina miserável lá né é invisível não da pra ver a hora que você vai bater naquela quina não da pra ver você só bate você só bate ali você só bate ali não da pra ver o que você fez eu capotei capotou? nossa eu já sei onde ele capotou naquele negócio do copinho ali né é mas tem dois que são copinhos ah menos mal meu já tá 35 de motor eu nem sei quantos motor que tá meu não tô saindo ee quanto de direção deixa eu falar deve ser 100% 48 de direção meu eu tô 40% do motor é galera a gente tá com um carro aqui que faz 470 km por hora mas não dá pra fazer acabou nossa eu consegui terminar a corrida pelo menos eu consegui chegar no final tá que boa eu tô feliz eu também só na mãe do gato aqui vei vê que que vai dar galera em qualquer momento eu posso rodar aqui se eu pegar um bode ó essas corvinhas aqui é perigoso fazer de alto ó ó o carro começa a rodar aqui viu que bom Lloyd o que você tá fazendo de curva é o limite que meu carro faz de curva é que você não tá acelerando meu carro ferrou muito a direção eu acho que meu carro não roda mais não meu carro meu carro não vira pra esquerda ele só vira pra direita pra esquerda aqui meu carro tá com 90% dianteiro morreu ele tá puxando pra direita dianteiro morreu ah perdi o cheque perdi o cheque tá ouvindo uma scan isso aqui se eu falar que isso aqui é uma scan eu to ofendendo você viu né formiga eu vi perdeu o mesmo cheque e eu perdi o da frente de novo velho não vira que é isso não adianta não vira não foda pelo menos não foda é mas vira eu tô indo embora ela passa no caminhão acho que tá ela tá pior que o Iron Knight até que eu com bolhas nas bolhas sem escar as corridas sem enfrenta é que eu vou um pouquinho melhor mano porque eu não desespero pra querer correr igual doido eu sei que se eu tenho que frear eu não posso correr velho aí ó eu tava me desesperando é que tipo eu bati naquilo mesmo sim sim é porque já era se faz uma curva rara já era aquela aqui né tipo você só bate nela você não vê ela você só bate é verdade ela tá virando não ó ai meu Deus é eu tenho que fazer as curvas sem sair olha aqui ó eu tô todo momento do mesmo jeito que eu comecei a corrida eu tô no final é o Landy vai no que vem mano é o Landy vai no que vem mano é o Landy vai na mesma pegada o Landy vai ganhar todos os dois o Landy vai terminar final 100% 100% não dá não o Landy vai terminar final é tô saindo de radeira demais vou comigo lavar o carro na hora de pesca aí comigo fui lavar o carro e pescar um peixe é eu fui visitar a casa eu fui lá na árvore ai listou um bateu no outro feriu o cheque ainda o carro não virou fui na casa falei na casa eu não vou mano sabe o que tá dando gosto de ver que até agora ninguém saiu mano misericórdia glória a jesus aleluia irmão geralmente a galera começa a sair que tá perdendo outro quebrou o carro e vai embora e ele tá caindo aqui é né aí ó tem que fazer a na mãe do gato galera tá vendo ó na mãe do gato aqui ó aí ó o poketo caiu o poketo caiu é só falar velho é que ele tinha falado é mas nem é 740 ainda 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 agora que eu dou uma aceleradinha aqui ó bora nossa senhora 300 400 ai eu não consigo não levar in-7 eu tô a 28 ah bati de novo no não agora bati do lado esquerdo pelo menos agora acho que ela vai virar começar a virar pro esquerdo agora é ó bati do lado esquerdo agora que eu vou começar a virar pro lado esquerdo agora que eu perdi um cheque e eu apertando o freio eu manti o eu consegui manter uma igualdade aqui equilibrou o carro né é porque tava só um lado quebrado agora eu quebrei os dois e eu vou tomar MC porque eu perdi o cheque porque eu não vi ele ficou pior que ela ficou pior que o Warwick Knight voo é galera me tem bem nessa aqui hein aí ó cheguei nossa só eu que não vou tomar a deneto então cheguei galera vamo ver galera aqui mano é muito complicado você ter um carro desse na mão e tem que tomar cuidado pra não bater e capotar e nossa meu deus do céu véi mas foi da hora vou tacar ele na quina da ponte agora já acabou mesmo os caras com raiva ali véi mas é isso galera se você gostou deixa aquele like pra nós aí se inscreve no canal mano se for novo é ó o o vendedor conseguiu chegar também o pedro que será o pedro que não chegou né bateu o pedro do checkpoint terminou só eu e o vendedor mano galera então é isso se você gostou deixa o like se inscreve no canal se for novo não deixe de se inscrever mano se puder ajudar a virar membro aí vire membro no canal tamo junto ah esses dois últimos vídeos tá passando aqui assiste lá tamo junto é nóis valeu falou e ó oi